Não é possível, mano. Isso é incrível, rapaziada. E agora, mãe de vocês, sabem nadar. E sabem nadar mesmo, ó. Essas caixas não existiam, rapaz. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show1337. O CS2 atualizou, rapaziada. É o seguinte, o mapa da Overpass foi embora e no lugar, no competitivo, eles colocaram Minha queridíssima Anubis, que tem tudo pra ser o mapa mais bonito da história do CS2. Pelo menos eu acho, já entramos aqui e analisamos. No modo casual e mata-mata, temos também agora a Anciente. Fora isso, temos algumas outras pequenas novidades no jogo. Novidades que não importam muito na gameplay, mas são legais. Como, por exemplo, agora a mãe de vocês, sabem nadar. Vamos conhecer aqui os novos mapas? Eu vou começar pelo mapa da Anubis, porque, mano, o jogo tá no competitivo. Enquanto o mapa carrega, já vou pedindo like e a sua inscrição. Tamo quase batendo aí 900 mil inscritos e de 900 mil. Pra um milhão, mano. Pô, é rapidinho. Então se inscrevam aí, fechou? E... Nossa. O mapa é claro, hein? E estruturalmente falando, a mesma Anubis do CSGO. Só que óbvio, tá muito mais bonito, mano. Bem um ligue nesse mar. Vou ter que descer aqui pra atravessar água. Uma água limpa, uma água cristalina. Diferente, né, daquela orqueira que tava no Overpass. Nossa, mas ela tá muito bonita, mano. E o mesmo efeito... Não é possível, mano. Isso é incrível, rapaziada. Isso é incrível, mano. Tá maluco? A Bob comentou nas notas de atualização que as armas respingam agora quando jogadas na água. Vamos ver. Mano, verdade. Ah, não. Tá maluco? Que isso, mano? Deixa eu jogar uma arma mais pesada, tipo uma Alpe. Vamos ver aqui. Mano, inacreditável. Será que granada também respinga? Espinga. Dei um ligue no efeitozinho sonoro que faz. Isso tá incrível. Aqui, sabendo que galinha sabe nadar. Vamos tentar chamar ela pra cá. É que ela já tá querendo ir pra lá, mano. E sabe nadar mesmo, ó. Gente do céu. Mano, é galinha ou pato? Deixa a mãe do Gabriel ali. Vamos conhecer o resto do mapa. Bem, essa partezinha aqui, mano. Essa iluminação do CS2 impressiona. Pô, mas tá onde tá vindo essa luz branca? Ah, daqui. Mano, o que mais impressionou no CS2 é a iluminação única para cada ambiente. Tipo, no CSGO, aqui dentro não tinha uma iluminação tão diferente do que aqui fora, por exemplo. Aqui tá demais, mano. Vamos lá pro Bomb B. Nossa, olha a poeira. Gente, isso daqui é o mapa mais bonito do jogo disparado, mano. Dá pra se esconder ainda. Deixa eu ver essa posiçãozinha. Nossa, tá muito louco, mano. Não sei nem o que falar, cara. Vamos ver o rio, o nilo. Tô incrédulo. Vamos jogar uma granada aqui agora, só pra ver o que dá. Vocês viram eu jogando a granada? Ela... Prestem atenção no barulhinho de quando ela cai. Isso daqui tá muito louco, velho. Mano, é anubis, rapaziada. Não tem muito o que ficar falando, né? Tipo, pô, eu gostava desse mapa. A maioria da galera, mano, não curtia tanto, não jogava. Mas é disparado o mapa mais bonito do CS2 até aqui, mano. Se falar que Mirage, Dust, Overpass, Nucky é mais bonito que isso, mano. Tá de estilização com a minha cara. Não tem como. E é o mapa mais skylista também. Vamos dar um check aqui no bombear. Nossa, olha essa fonte. Mano do céu. É a fonte da juventude. Mano, não liguei nisso, velho. Olha o solzão de rachar. Olha a minha skin. Isso daqui tá muito quente. Ó, ó, ó a luzinha. Mano, tá incrível, cara. Essa água aqui já tá um pouco mais suja. Tá um pouco de lodo aqui. Mas não deixa de estar legal. Vou abrir a região meio. Esses vidrinhos. Cara, aqui... Não digo um erro, né? Mas algo de diferente. Por exemplo, os vidros da Nucky estavam quebrando um pouco mais bonito, né? Estilhaçando em mais pedaços. Aqui tá um pouco parecido com o que é no CSGO. Não sei se vocês notaram isso. E, rapaziada, algo que é inesperado. Ou não, né? Porque os caras já fizeram o mesmo com Zeus, granadas. Enfim. Agora podemos fazer isso daqui. Eu não vou falar. Vou só mostrar. Exatamente. Dá pra inspecionar a C4. E, assim, eu já identifiquei três animações diferentes. Tem uma que é muito louca. E, mano, fica girando assim na ponta do dedo. Como uma bola de basquete. Como uma pizza. Sei lá, mano. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Mas é muito bizarro. É, mano. Chega a ser engraçado, cara. Não acho que isso indique skins de C4. Até porque, mano... Seria bem estranho isso, né? Mas vai aqui, cara. Vai aqui. Não dá pra esperar nada mais da Valve. Aí, ó. Foi. Mano, que bagulho maluco, tio. É sacanagem isso. Não é possível. É troll. Agora, com a C4 podendo ser inspecionadas, eu não acredito mais que teremos skins pra granadas. Eu acho que só pra Zeus mesmo. Inspecionar as granadas e a C4... É só uma brincadeirinha mesmo da Valve. É isso, rapaziada. Essa é a Nubis. Não vou ficar andando pelo mapa só repetindo que o mapa tá lindo. Até porque, embora eu já tenha dito que é o mapa mais bonito do CS2 até aqui, não podemos nos esquecer que Anciente também foi lançada. Anciente, rapaziada, serve apenas para o modo casual e mata-mata, assim como a Vertigo. O que, né, nos leva a pensar que muito provavelmente no CS2, Vertigo e Anciente estejam fora do map competitivo. O que, né, eu... Eu fico triste. Vamos falar Vertigo. Vertigo, mano. Tô nem aí. Mas eu gosto muito de Anciente. É um mapa muito gostoso de se jogar. Muito gostoso mesmo. Mas eu acho que vai vazar. Não sei quais entram no lugar. Buscam, talvez. Rain volta. Cubble. Cubble seria interessante. Vamos ver aqui, uma piada Anciente. O que eu arrisco dizer ser um mapa predileto do CSGO. Então, de todos os mapas que estavam disponíveis no CSGO, mano, Anciente, pra jogar, assim, em questão de gameplay, é o que eu mais gostava. Cadê as minhas skins, pô? Ué. Ah, voltou, boa. Mano, cara, salvar o bitirar é um pecado, mano. Essas caixas não existiam. Essas caixas não existiam. Eu tenho certeza, não é à toa, que dava pra marotar aqui. Essas caixas não existiam, rapaz. Já dá pra notar que há mudanças estruturais. Se há mudanças estruturais, talvez eles não retirem da MyPool. Eu acho. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos começar pelo meio mesmo. Bem, exceto aquelas caixas, tudo normal, tudo ok. Cara, o mapa tá legal, mano. Tá bem claro, tá bem interessante. Aqui parece um pouco mais espaçoso, mas pode ser de impressão. Não tenho certeza. Vamos sitear. Exatamente igual, né? Ainda dá pra subir aqui. Enfim, tá por aqui. Bem mais visível lá dentro, bem mais iluminado. O que é bom. Essa abertura aparenta estar um pouco maior. Ou não. Ou não. Porque eu acho que esse recorte aqui tá dando essa impressão. Mas não dá pra subir aqui, ó. É, não dá. Então, enfim. Mano, que estranho. Eu tenho a ligeira impressão que esse buraco, né? Essa entrada barra saída tá maior. Mas aqui dentro está um pouco mais apertado. Não tenho certeza. O fato é que tá muito, né? Muito melhor iluminado. Aqui também, mesma coisa. Enfim, voltamos pra base CT. Nossa, aqui tá muito bonito, rapazes. Será que dá pra marotar aqui ainda? Dá, mas nem tanto. Eu acho que agora fica vazando. Se alguém tentar se esconder aqui, fica vazando. Essa abertura não existia. Nossa, tá bem em Jurassic Park, hein? Países aqui, enfim. Essa região aqui tá menor, né? Era muito comum o pessoal marotar aqui. Mas agora não vai ser tão simples. Eu acho que, mano, vai vazar muito. Quem tentar marotar ali. A abertura aqui em cima continua a mesma. Antes tinham vários matos aqui que atrapalhavam a visão pra conseguir um pixel ou algo do tipo. Eles tiraram esses matos. Tá full aberto agora. Mano, descobri um pixel ou outro. Tô achando que não vai sair do Map Pool, não. Tenho essa pequena impressão. Aqui, esse canto sempre existiu. Nada demais. Ainda dá pra travar ali em cima, beleza? Antes de ir pra base TR, que tem muita água e deve estar, mano, sensacional. Vamos ver o meio aqui. Entrando até pelo lado TR. Aproveitar e dar uma olhada também no escuro. Será que tá muito escuro ainda? Tem um... Eita. Não lembro se... Eita. Ó, a sombrinha do pai aqui. Tá maluco. Eu não lembro se isso daqui existia no mapa. Mas tá bonito. Tem patinha, mas não tava tão claro. Ó, posição diferente aqui, mano. Não existia antes. E aqui será... Ah, e aqui agora, mano. Você tem que ficar aqui em cima pra se esconder nesse canto. Outra mudança estrutural. Tô achando que a gente não vai sair do Map Pool, rapaziada. Não sei por que eu tô com essa impressão. Tem como marotar em dois lugares aqui, mano. Pô, legal, velho. Legal mesmo. Vamos ver essa caixa. Mano, perfeito. Né, o escuro não tá mais tão escuro assim. O Bombe A tá maravilhoso. Mas essa região aqui tá muito clara, mano. Muito clara mesmo. Será que atrapalha a visão aqui? Aparentemente não. Aqui, normal. Dá pra marotar como sempre. Esse cantinho também. É, tá safe, mano. Alguma novidade aqui? Não. Essa caixa parece que tá um pouco menor, mano. E ela era mais pra esquerda. Eu acho. Eu acho. Acho que ela era um pouco mais pra esquerda. E ela tá um pouco menor. Se pá, ela nem era mais pra esquerda. Ela só era um pouco maior mesmo. Enfim. E aqui, gente... Eu não vou nem entrar nessa água aqui. Tá muito suja. Tô gravando, mano. Olha, essa água não tá suja, rapaziada. Porque isso daqui é lodo. É mato. Né, no overpass que você tinha lixo pra caramba. Mas tá bonita, cara. Tá, tá bem bonita. Essa animação me deixa surpreso, velho. Sem caô, mano. Isso me deixa impressionado. Parece que tá mais fundo, hein? Parece que tem mais água agora. Não sei se vocês... Nossa, a água tá... Cara, dá bem pra ver meu pé direito, né? Se alguém drop uma arma, não tem nem como achar. Gente do céu. O mapa tá muito bonito. Por ter tido mudanças estruturais. Coisa que não aconteceu com a Mirage, com a Dust, com a Nucky. Eu acho que é por isso que eles não colocaram no competitivo. Apenas mata-mata casual. Não acho também que eles mudariam, assim... Não digo tanto porque não foram muitas. Mas não acho que eles mudariam o mapa pra tirar do Meck Pool depois. Então eu acho que irá se manter. Agora é o seguinte, rapaziada. Caso vocês queiram que eu traga amanhã aqui no canal um competitivo jogando com todas as minhas skins no mapa da Anubis. Que é o mapa que tem, né? Explorível pra jogar competitivo. E é o mapa, mano... É o mapa mais bonito do jogo, cara. Anubis tá mais legal que o anciente em questão de iluminação, em questão de baliza. Não tem como. Caso vocês queiram, um vídeo testando as minhas skins aqui nesse mapa. Deixem um like. Comentem aí. Hoje mais cedo também eu postei um vídeo aqui no canal fingindo ser Scammer. E testando a fidelidade dos players no servidor. Caso vocês queiram assistir, entra aí no canal que o vídeo que eu postei mais cedo vale a pena. É isso daí, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chocom337. Falou! Tchau! 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 Tchau!